O vídeo mais esperado do nosso canal chegou! Tá começando agora o nosso vlog de uma hora! Uma hora, rapaziada! Vocês têm noção, vocês pediram muito esse vídeo e finalmente ele está aqui! E hoje nós estamos indo finalmente para São Paulo! Ó, já está aqui uma zona, tem coisa... E já vai pegando coisa também! Já pega coisa, pega aqui do lado... Já começa na loucura! São 6h45 da manhã, o nosso combinado é sair daqui às 7h, mas se depender do Matheus, 7h na verdade é 8h, então tem que acelerar! Não, eu sou o cara pontual, eu acordei, eu já estou aqui, vamos embora! E ontem a gente já colocou algumas malas lá, eu e Murito, não é não, Murito? Porque a gente estava fazendo um adiantamento, que eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez! Cara, foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter descido essas malas gigantescas ontem à noite, porque se tivesse deixado para hoje, a gente ia estar muito mais... Ferrado, a gente estaria ferrado! Essa é a palavra que eu queria usar! E começa a primeira etapa da nossa viagem, que é colocar o resto das coisas na mala, né? Porque como a gente já falou, a gente já colocou algumas coisas, né? E eu já me despedi dos meus pais também, porque eles acordaram um pouquinho mais cedo que a gente, né? Meu pai trabalha, então a gente já se despediu, né? Que agora não tem volta, agora é daqui em São Paulo! Não, não, é, não, é o que eu falei, não, calma aí, não foi isso que eu quis... É, pesou um pouco o clima da viagem, tudo bem, vamos lá, vambora! Passado, passado, passa aí, passa aí, passa aí! Eita, eita, olha o pesado! Vambora, vambora que eu estou animado! E com fome, hein? Estou com bastante fome também, acho que eu quero dar uma paradinha para comer! A nossa viagem ainda nem começou e a gente já fez a nossa primeira parada para tomar o nosso café da manhã, o meu está aqui guardadinho, porque eu estou meio enjoada, né? Eu exagerei um pouco na janta ontem, já tomei um remédio para ficar legal, mas o Murito e o Matheus já estão comendo e olha só o café da manhã deles! Bom, é, eu acho que você começou a gravar isso aqui um pouco tarde, né? Porque o meu já está quase no final, mas eu acho que eu vou pedir outro, né? Porque esse salgado aqui é muito delicioso e como eu estou com bastante fome, eu vou pegar, mas isso aqui é um joelho, né? Dá para ver um joelho, que é de preso, um padrão, delícia! Eita, Murito, está comendo o que, meu mano? Pão com ovo e um pingado, a melhor forma de começar a viagem! E daqui a gente vai só parar para abastecer e partir a viagem! Nós já estamos há uma hora e meia na estrada e agora a gente está passando em... Vila não sei o quê! A gente não chegou nem no Barra Mansa ainda, entendeu? A gente tem muita estrada pela frente e nós decidimos que nós vamos dar uma passadinha lá em Aparecida bem rapidinho, porque eu já fui lá uma vez, eu gostei muito lá, é muito linda, é muito especial para mim! E o Matheus e o Murito nunca foram, só passaram em frente, então vai ser bem legal! A gente deve almoçar para lá também, por favor do horário! Caraca, mano, olha aquele negócio ali, que maneiro! Mostra ali! Meu Deus, é um castelo? Eu não sei, o que é isso, mano? É tipo uma igrejinha, sei lá, temático! Ah, é a GoPro lá na frente! Ah, basta, por favor! É uma igreja! É uma igreja! É uma igreja! É um castelo! Mano, que doideira, a gente achou que era uma igreja, estava tudo de preto, só que quando a gente viu, tinha uma cruz de cabeça para baixo, rapaziada! Mano, o que vocês acham da gente explorar lá? Não vai explorar, não vai explorar! Mano, como eu ia... Ei, ei, para com isso, como eu ia ter, nós vamos parar em Aparecida e a gente deve almoçar por lá e a gente vai gravar tudo e mostrar para vocês, porque assim, esse vlog de uma hora, ele tem que ter uma hora, entendeu? A gente não pode entregar um vídeo de 15 minutos, entendeu? Não, é, porque... não, vai ser uma hora, porque eu já vi... Uma hora! Entendeu? Uma hora, vai ter uma hora! Uma hora! Isso aqui é uma promessa que a gente está fazendo! Uma hora! Depois de muito tempo, muita caminhada, muitas pedagens... Muita estrada! Muita gente! Graal! Muitos graus! A gente não parou em nenhum, porque o Salgado é 45 minutos! Graal! Patrocina nós, graal! A gente finalmente chegou no estado de São Paulo! E agora, para a gente chegar na nossa casa, bota aí mais quatro horas! Quatro horinhas! Quatro horinhas! É mais de quatro horas para chegar em São Paulo! A gente está em São Paulo tentando chegar em São Paulo! E a próxima parada em Aparecida, então no Toque de Mágica, nós estaremos lá! Chegamos aqui em Aparecida, no Toque de Mágica, como a gente já havia falado, e agora, eu não sei o que a gente vai fazer aqui, cara, eu realmente não sei, você que já veio, você fala! A gente vai curtir, entendeu? A gente vai dar uma passeada, vai explorar, vai conseguir tirar foto, então o nosso Instagram ele é desatualizado, entendeu? Eita! Então a gente vai usar essa viagem para atualizar a comunidade! Hashtag atualiza Instagram! Poste uma foto! Poste uma foto! E galera, uma coisa que eu reparei é que está em obra, né? Tem bastante carreta aqui, né, fazendo, pegando terra, fazendo essas paradas aí de obra, que é para fazer aquela manutençãozinha, né, para ficar tudo em ordem, então agora vamos explorar, porque eu nunca vim aqui, né, o Muritada também não ver, e a gente está bem curioso para saber como é que é, né, eu já estou vendo que aqui é bem lindo, mano, olha isso aqui, tem uns detalhes dourados aqui, né, e a Giovanna falou que... Não, Fábio, não joga essa informação aqui, que eu tirei a minha tia que foi aqui, não. Ah, falou que é ouro, falou que se onde tem dourado é ouro, então, minha filha... Se tiver errado, quem falou foi o tio Thor. Ah, meu amigo, se não, o que falou foi você, essa aqui está na conta dela, agora vamos explorar, vamos ver o que tem lá para dentro. Wake up, today's gonna be a good day 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 Galera, agora a gente deu uma parada aqui, né, pra sentar, dá uma... uma descansada, e a gente não conseguiu gravar falando, né, e tudo mais, porque tá... ainda tá rolando a missa lá dentro, né, então fica um som bem alto, e também pra não ser algo desrespeitoso, né, como é um ambiente religioso, a gente preferiu não gravar falando. E aqui a gente parou pra contar pra vocês um pouquinho do que a gente tá achando de toda essa... exploração que a gente tá fazendo aqui em Aparecida. Tá sendo muito especial pra mim estar aqui, principalmente estar aqui com o Matheus, sempre foi o meu sonho vir pra cá com ele, e a gente namora muito tempo, né, e demorou pra conseguir vir até aqui, mas eu tô muito feliz. E a gente deu uma passada na Sala das Promessas, né, vocês viram aí as imagens lá de dentro, e uma coisa que me deixou, assim, muito emocionada é que tinha uma placa do YouTube lá. Eu vou chorar, vocês sabem que eu choro, né? E foi muito legal ver, porque eu já tinha vontade de trazer a nossa placa pra cá também, mas eu não tive a oportunidade, né, porque o Matheus colocou ela na parede, e a nossa primeira placa, tudo bem, a gente tá pegado, eu vou respeitar. Mas a nossa próxima placa, com certeza, eu vou trazer pra cá, ela vai ficar aqui pra todo mundo ver também, porque foi muito, muito lindo, muito especial. E eu fiz comprinhas, e eu vou mostrar as minhas comprinhas. Eu comprei um cordãozinho pra mim, porque o meu eu perdi, e eu comprei um imã de geladeira, porque eu sou viciada em imã de geladeira, toda vez que eu viajo eu compro imã de geladeira, mas a geladeira tem vários imãs. Aí eu comprei dois, e a gente vai tentar dar mais uma volta, né, conhecer, ver se tem mais alguma coisa pra fazer, alguma coisa baratinha, porque a gente tá um pouco sem dinheiro com essa história de mudança, mas a gente vai dar uma volta e vamos ver o que a gente encontra. Rapaziada, como vocês podem ver, deu tudo errado. A Giovana falou que a gente ia procurar mais coisas pra fazer lá em Aparecida, né? Só que a gente acabou não achando nada no precinho, e eu tava com muita fome e ansioso pra chegar na nossa casa. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente veio no shopping atrás de comida. A gente veio no shopping atrás de comida, e a gente descobriu, que eu não sabia, essa informação é muito importante, que a nossa casa é do lado do shopping, rapaziada. Então, mano, muito top aí, que a gente tá muito na boa, a gente não pesquisou isso antes, então, mano, vamos lá comer. É não, meu amor? Eu só queria fazer um relato aqui, que nós não temos imagens do caminho de Aparecida até aqui, porque a gente tava dormindo. É, pois é, sobrou com o motorista, né? Agora vamos comer, mano, tô querendo comer um negócio assim diferenciado, entendeu? Desculpa, eu pedi um bufezinho, um arroz, uma batata, salmãozinho, salmão, posta de salmão, grelhadinho. Hum, pega. Vamos ver, vamos ver, rapaziada, vamos ver o que espera a gente. Hora de comer, família. Como prometido, nosso prato aqui, ó. Eu e Murita, a gente optou por um parmegiana de frango, né? É o básico, né não, Murita? Pô, é o básico que dá certo. Tem como, e vem muito bem servido, vem com batata, arroz. É o necessário pra gente ficar bem forte na viagem e ter muita energia. E você, meu amor, você vai comer o quê? Eu vou comer nada, porque eu tô meio enjoada da viagem ainda, aí eu tô só obeliscando assim as batatinhas do Matheus. Não, é, você pode parar de pegar minha batata, porque assim, tem pouca batata, você tá pegando o pouco que tem. Você não me ama? Não, eu te amo, mas eu amo mais ainda minha batata. Aí você deixa aqui e aí eu compro uma pra você ali no Mac, de repente, não sei. Tá, vou querer. Nós já chegamos em casa, na verdade, a gente tá aqui no estacionamento ainda. E pra quem assistiu o tour pela nossa casa, sabe que a gente tá morando num apartamentozinho e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo. E se você não assistiu, o link vai tá aqui na descrição e aparecendo em algum lugar, por aqui. E a Giovana não falou, mas a gente tá aqui descarregando nossas malas, né? Eu falei que eu tô ouvindo você falar. Um milhão de malas, a Giovana tá pegando aqui, ó. Leva o meu casaco também, ó. Leva aqui, isso, porque nós homens vamos levar o pesado. Murito, pega aí. Pega aí, Murita. É mala pra caramba. Não, mas... Ô, Murito. Eu só vou pegar essa aqui, filho. Não, essa aqui não. Essa aqui... Essa aqui que tá pesada, meu irmão. Essa aqui tá parecendo que tem um porco, um cavalo, que tá muito pesado. Nossa. É, meu irmão, mas é essa aí que a gente vai levar. Vambora, Murito. Vem. Nossa. Vem que tu vai. Caraca, tá pesado mesmo. Eu vou... Eita. Ajuda ele ali. Ajuda. Nossa senhora. Ainda bem que tem rodinha. Agora vamos na rodinha, né, mano? Bora. Agora foi, né? A última mala. Agora vamos levar, mano, pro elevador. Graças a Deus tem elevador, né? Senão a gente ia se dar muito mal, porque a gente tá no décimo andar. Agora... Vai aqui. Essa mala aqui não tá muito... Não tá muito legal. Tá indicando ela. Então vamos, né? Cansada. Quero tirar um cochilo. Gente, olha isso. O nosso prédio tem 28 andares. Eu nunca fui num prédio tão gigante. Acho que o máximo que eu fui era, sei lá, 15. Bizarro, mano. E eu quero explorar o andar 28. Bora, Murilo. Vamos guardar as malas. Vamos guardar as malas, cara. 28 de escada? Opa! Mexe, não. Vai, 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 João. Já estamos devidamente instalados nas nossas acomodações. Giovana já tá aqui, né? Tirando as coisas. Já tá botando tudo no lugar, ó. Tá tudo espalhado. Tuta uma bagunça. O que que é isso aqui? Ah, não. O sacador. O sacador. Tudo bem. Munitana tá aqui, ó. Fala, Munitana. Gostou das instalações? Como é que tá? Olha aqui a minha cama. Cinco estrelas. Ela puxa aqui, ó. Não sei como é que faz isso. Ah, moleque. Caraca! Olha o vizinho. O vizinho, cara. Eu dou de qualquer jeito. Eu não sei se essa cama é muito profissional ou não. Não sei como é que ela puxa ela. Não é profissional, não é cinco estrelas. Isso aqui... Não, não, olha só. Calma aí. Eu tô sentindo como eu tô mostrando muita coisa já. Eu acho que quem que eu conheço na nossa casa... Tem que assistir o vídeo. Tem que assistir o tour pela nossa casa. O tour. Porque no tour, além da gente mostrar a casa, a gente mostra o condomínio. Que, assim, sinceramente, é uma das melhores... Dá um pequeno spoiler. Um pequeno spoiler do condomínio. Vou dar um pequeno spoiler, ó. Pequenos spoilers. Calma. Isso aqui é... É ao vivo, ó. Tem que abrir. Me ajuda aqui, meu amor. Abrir, porque tem que abrir aqui. Peguem a vista, ó. Vista de cidade. É bem o clima de cidade. New York. Cabo em New York. Enquanto alguns tem em Nova York, outros tem em São Paulo. Barulhos. Ó, olha só. Não sei se dá pra ver, galera. Mas isso aqui é sim... Simplesmente uma piscina ultra luxo. Então, podem esperar que vai ter vídeo de piscina. Vai ter muita loucura por aqui em São Paulo. Então, rapaziada, acompanha. E seguinte. Chega a comprar coisa, hein, rapaziada. Eu tô esvaziando as bolsas de piscina. Não, não. Eu tô esvaziando. Deixa aí. Não, senão a gente vai ter que comprar a sacola. Larga aí, porque daqui a pouco... Que isso, cara? Cuidado aí. Ó, daqui a pouco. São caras... Vocês aqui não mostraram, não? São 6,43. 6,43. Tô morrendo de fome. O mercado fecha as 8, irmão. Então, vamos. Vamos. Pega aí. Bota o chinelo, mano. Vamos logo. Vamos comprar coisa, porque senão vai dar ruim. A gente não vai ter. A gente tá sem água. Vem, meu amor. Vamos pro mercado, porque senão a gente vai ter que dormir sem água e sem comida. Porque eu não vou comprar em food, porque a gente já comeu comidinha no shopping, né? Porramos nosso dinheiro. Então, vamos fazer a compra, porque a gente vai dar economizado. Vamos fazer a compra agora e vocês vão acompanhar a gente nessa missão. A gente já chegou aqui no mercado e a gente tá pegando algumas coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência e, assim, é refrigerante, leite, um chocotone. Por que a gente pegou chocotone? É natal? Mas a gente não vai ter um natal na nossa casa? O primeiro natal na nossa casa. E olha só, eu peguei aqui pão de hambúrguer, porque eu já quero fazer a noite do hambúrguer. Eu acho que vai ser bem legal e quem vai ficar na chapa sou eu, né? Claro que eu sou o mestre cuca. A gente mal chegou, é uma TG que é estreia, piscina, quadra de tênis, área gombeira. Ih, churrasque, hein? Vou comprar pão de alho, mano, pra gente botar pra queimar pão de alho. Fala tudo bonitinho, pão de alho. Pô, pão de alho, uma picanha, uma linguiça toscana. Calma aí, pão de alho, picanha você foi além, cara. Não? A picanha... Vamos ficar só no pão de alho e na linguiça. Não, mas eu achei que esse ano a picanha tava liberada. Pô, achei que tu tava forte, mano. Achei que tu tava forte. Que isso? Tu não é youtuber? Não, é isso. As coisas aqui não tão muito boas. Vamos levar pra fumar água. É, galera, eu acho que eles tão confundindo o AdSense do nosso canal. Tão pegando coisas, tão querendo pegar picanha. Eu vou no básico mesmo, porque eu acho que vai ser melhor. Deixa eles acharem que tá assim. Mas eu vou fazer uma surpresinha pra gente, né? Quando eu tô aqui do hambúrguer, eu vou fazer a surpresa. É, rapaziada, agora a gente vai pegar o mais importante da lista, né? Ninguém tinha lembrado, a Giovana teve que lembrar. Giovana lembrou e ela colocou. Tu sentiu que ela colocou com uma certa força aqui, um certo óleo. Você tá com ódio, né? Você tá tudo bem, meu amor? Não pode ninguém, eu quero um brigadeiro. A gente tá com ódio do preço. Bom, eu não tô entendendo muito bem. Eu acho que a gente tá se saindo bem nessas compras, né? É a primeira vez que eu faço compras pra minha casa. Porque, assim, eu tô morando sozinho agora, né? Eu e o Giovana, o Murilo tá aqui temporariamente. Mas é a primeira compra. Eu acho que é a primeira compra da casa. Não vai ter esse vídeo, mas vai saindo de uma hora. A primeira compra da nossa casa. E detalhe, sabe qual que... Tipo assim, parei pra pensar agora. A gente tá no mercado e a gente passou a noite no mercado. Não é? A gente passou a noite no mercado. Só que esse mercado aqui a gente não passou. Eles podem tentar passar a noite nesse, né? Ó, já tô vendo uma entrada ali, ó. Acho que dá pra entrar aqui, cara. É, 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 até porque no outro a gente tinha autorização e tudo mais. Enfim, é melhor a gente fugir de problemas. Vamos continuar com as compras. Rapaziada, seguinte, a gente decidiu que a gente vai fazer a noite do hambúrguer hoje. Não, não vamos jogar lá pra frente. Ai, gente, o Matheus e o Murilo, entendeu? Irmão, seguinte, seguinte, deixa esse hambúrguer aqui do lado de fora. Amor, você tá atrapalhando aqui. Não tô atrapalhando nada. Eu tô lá em gente, não tô cozinhando. Olha só, vamos lá, noite do hambúrguer, irmão. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é pambúrguer? Isso aqui é meu frango. Tem guardão aqui, isso? Tomate, você vai querer tomate, irmão? Não. Vai querer a face, a face americana? Não. Não quer nada, irmão. Marésia? Não. Cara, não, olha só, rapidinho aqui. Dá licença, dá licença, senta lá. Eu vou arrumar as compras e depois você volta aqui quando tiver tudo pronto. Mas eu tô com fome, cara. Eu estou desde a hora que eu saí de casa sem comer. Eu não almocei. Eu não gosto de bater no seu prato. Então, ó, pra você que tá assistindo aí em casa, se você queria assistir a noite do hambúrguer, saiba que quem travou a noite do hambúrguer é a Giovanna. Se você queria ver a noite do hambúrguer, aqui, ó. Foi ela que acabou com a noite do hambúrguer. Tô gostando dele mais crocante, né? É bom hoje. Tá bom? Não, tá bom. Ih, o cabelo, hein? Ué, é queijo, cara? Papajada. O hambúrguer tá aqui, ó. A muritada fez pra gente. Aí deu... Ó, fiquei sabendo que ele queimou aqui embaixo, hein? Deixa eu ver. Ó, passa batido. Não mostra isso não, cara. Tá passando batido, pai. Pô, me esforcei a ver. Ó, se liga nessa aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Fazer especialmente pros fãs do canal. Cadê? Vamos ver. Ah, moleque. Vai ter uns mais lisinhos, né? Isso aí é o quê? Significado de smile rima com... Smile rima com... Like. Like. Então... Deixa o seu like agora. Você vai ajudar muito a gente a chegar na meta de 300 mil inscritos. Na verdade, aí tem que se inscrever, né? É. Não, para aí, para aí, para aí, para. Não, não. Para já sei. O editor já botou. E a Giovanna tá ali porque ela não quer comer, né? Ela comeu um chocotone. Ela tá um pouco cansada. Então, ela tá descansando enquanto nós fazemos a mini noite do hambúrguer, né? Porque hoje não tava programado pra ser a lante oficial. É, o plano era outro, né? Mas acabou que a gente tava com muita fome e não ficava sem comer. E aí, isso é uma hamburgada aqui. Então, agora a gente vai comer, rapaziada. E amanhã... Amanhã, bem cedinho, vamos para a BGS e vamos levar vocês com a gente. Pois é. Gente, a Giovanna tava fazendo o lanchinho dela aqui. O tomate veio aqui. E ela... Ai, que nojo! Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu ia comer. Eu ia dar um mordidão. Meu Deus, cara. A gente tava indo, a gente foi provar o hambúrguer. Olha só. Olha! Ai, que nojo. Joga isso fora. Ai, meu Deus. Esperamos em todos. Meu Deus, tem a nota pra trocar? Tem a nota? Caraca, mané. Parece que é um estragado. Parece que tá estragado. Eu vou mostrar esse arquivo aqui. Pra você poder trocar pra você ter provas. Tá muito triste. Meu Deus, né? Tem que ver se os outros tão assim também, mano. Já corta os outros agora. Abre aí, Murita. Abre o tomate aí pra gente ver, cara. Como é que tá? Ó... Não, mas calma. Mas quando eu parti ele, ele também tava bom. Brincadeira. Ai, tô se amando. Caraca, velho. Pô, bagulho esquisitão, mané. É um negócio. Pô, parecia que tava, sei lá... Moleque, parecia uma mosca. É. Ai, que alarga. Vou procurar com um ojo. Ai, não vou comer mais o tomate. Vamos lá pro hambúrguer. Vamos lá pro hambúrguer. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Cara, olha só. Esse hambúrguer, eu não prometi nada. Quando eu começo a explicar muito, assim, me procuro. Eu não prometi nada, mas eu posso entregar tudo. Quando eu começo... Não, ó. Não, 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 não. Ó, a gente combinou porque tudo que tu é mostrado. Cara, mostrou uma parte queimada, cara. Defesa ou cara? Eu vou defender. Pô, fogão, tipo, difícil pra caramba de ligar. O cara nunca cozinhou no cooktop. Cara, moleque, mal que tu viu que ele deu um ralo drift ali, né? Os caras aqui em São Paulo. Os caras são meio Need for Speed, né? Meio Need for Speed. Mas enfim, se tá em frente, é uma rodovia aqui. Ah, mano. Mas voltando aqui ao hambúrguer, vou defender o cara que nunca cozinhou no cooktop. Mas ele deu uma queimadinha na bordinha do hambúrguer ali, né? Embaixo. Embaixo. Porém, mesmo assim ficou gostoso. Eu acho que se tu fizer mais um, agora sabendo o ponto, vai ficar perfeito. Cara, o problema desse cooktop, sei lá como é que fala, é que você não vê o fogo. Eu não sei se o pessoal de casa cozinha ou, tipo assim, já usou. O fato de você não ver o fogo te engana. É. Porque você vai achando que tá de boa, de boa, de boa, e quando foi ver, que é o hambúrguer. Verdade. Não, mas tá gostoso, mano. Tá gostoso. Tá, tá passando. Tipo assim, dá pra matar a fome. Dá pra matar. Dá pra matar. Agora vamos ver como é que tá o lantinho da Giovanna, que veio por aqui. Gente, eu sei que tá ficando um pouco chato a gente indo e voltando esse negócio de cozinha. Mas a Giovanna comprou um frango desfiado e falava assim, ela tem que colocar 3 minutos no microondas pra cozinhar. Olha o frango dela. Não tem graça, para de gravar. Tá parecendo... Tá parecendo uma cocada. Tá parecendo uma cocada daquelas que vem paçocadona. Caraca, moleque, agora tu vai comer isso sim. Amor, mas não, sério, olha só. É porque tu tem uma certa dificuldade com o microondas. Eu acho que é 3 minutos o frango todo, cara. Não, não. Tu botou 3 minutos... Não, não. Tu botou 3 minutos uma rodelinha de frango, cara. É de gravar, sério. A Giovanna é muito engraçada, gente. Porque ela realmente tem muita dificuldade com o microondas, mano. Toda vez que ela vai fazer uma parada no microondas, ela sempre, tipo assim, ou queima o negócio, ou o negócio fica gelado. Ela nunca sabe o tempo que tem que botar. Agora, nesse caso, ficou igual uma cocadinha, né? Mas tudo bem. Deixa ela aqui, ó. Ela tá meio triste, ó. Ela tá meio triste. Mas tudo bem. Vou continuar comendo o meu hambúrguer aqui. Eu acho que eu vou querer round 2, hein, Muritada? Round 2? Round 2? Round 2, não. Agora é teu. Já, então round 2 é meu. Eu vou fazer o segundo round. Agora o Murito vai conhecer o que é um hambúrguer de verdade. Gente, eu consegui montar o meu sanduíche. Ele ficou bem ruim. Mas como deu muito trabalho, eu vou comer. Mas tudo bem. Amanhã é um novo dia, eu vou tentar de novo. Agora eu quero só comer e dormir, que eu tô muito cansada. Pois é, galera. E o Murito, a gente entrou no consenso aqui que a gente desistiu do round 2, né, mano? Porque... Eu deixei já. Depois que eu comi, assim, dei uma esperada. O hambúrguer, ele desceu legal. Vamos deixar pra uma segunda noite do hambúrguer. E talvez tenha noite do cachorro quente também. Verdade. Que é uma boa opção. É isso, mano. E acho que por hoje a gente vai descansar, né? Vamos descansar o resto do dia. Vamos arrumar os equipamentos, as paradas. Porque amanhã nós vamos para a BGS. E vocês vão acompanhar tudo. Então, fica aí no vídeo. Porque daqui a pouco a gente vai acordar. E vai ser um novo dia. Hoje já é um novo dia, a gente está pronto para ir para a BGS. Então, bora que a gente já está atrasado. Vambora, Matheus. Bora, Muritada. Pegou tudo. Passou o perfume aqui, né? Que perfume é esse, cara? Que perfume? Presta esse perfume aí, mano. Bora, bora, bora. Vambora, vambora, mano. Agora que a gente já está meio atrasado. E, mano. Bora. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na BGS. Mano, o evento está muito top. Olha só que o Dragão de Blanc. Ih, ele está chupando fumaça. Meu Deus, soltou a fumaça. Está soltando fumaça. Está soltando fumaça, do nada. E vai ter essa, Muritada. Vou montar nesse dragão, mano. Vou montar nesse dragão. Muritada, Muritada. Eu duvido que você colocar a mão na pica do traque. Mas pode? Não sei, pergunta ali. Vai, vai. Melhor não, melhor não. Pô, galera, a gente acabou de chegar, né? Então, vamos ver como é que está os stands. A gente acabou passando o primeiro aqui da Red Rattle. Você vai pegar brinde, entendeu? Brinde. Brinde é a parte mais importante, mano. Eu já vi que tem uma rapaziada ali no SBT Games, tá? O pessoal está pegando um negocinho, entendeu? Um negócio de bowl. Eu quero, eu vou além. Eu quero ganhar um PC Gamer. E olha só, eu quero contar uma coisa aqui para vocês. A gente estava ali na fila e eu vi o K do Shin passando pela gente, entendeu? E vocês sempre comentam nos nossos vídeos que o Matheus parece muito com ele. Eu até fui lá mandar mensagem para ele e falei, olha só, isso parece com o meu namorado. A gente tem que se conhecer e eu vou atrás dele porque eu preciso fazer esse encontro acontecer. Bom, vamos ver, né? Se a gente vai conseguir fazer esse encontro acontecer até o final do vídeo. E agora é a hora de pegar brinde. Vamos? Vamos. Pegar brinde. Vai, 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 vai. Galera, agora a gente vai entrar numa fila aqui que está dando uns brindes. Aí você tem que fazer umas brincadeiras. O Muritana vai tentar também, né não, Muritana? Você é bom de mira, mano? Vou tentar porque eu sou muito bom de mira e principalmente de arco e frete. Ah, então é isso, mano. Vamos tentar aí, ó. E reza a lenda que dá umas moedas aí que tu troca por brinde. Vamos ver o que vai rolar. Vamos embora. Será que vai, será que vai? De zero não vai, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Homem é bom, hein? Boa, né? Falou que gostou, vai. O cara é muito bom. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. O professor é bom também. O professor é bom aí. Calma, esse aqui eu sou um pouco dos caras. Pé, pé, pé. Pé, pé. Pé, pé. Rapaziada, agora eu vou tentar aqui nessa argola. E o moço falou que eu posso tentar várias nessas. Então, como o Murito não conseguiu acertar, eu vou tentar pegar o brinde pra geral, mano. Vamos ver. Vamos no básico aqui, ó. Esse aqui, né? Caraca, tá na tua frente. Tá na tua frente. Calma, calma aí. O negócio foi e voltou. Eu acho que eu tô tentando muito fácil. Eu não tô muito ambicioso. Então, eu vou ali, ó. Vou naquele lá de trás, ó. Vem. Vem com o pai, ó. Ah, que isso, cara? Não. O prêmio de consolação tem que ter, pelo menos. O prêmio de consolação tem. Eu falei que era brincando e ele deu mesmo. Ó, tá bom. Pelo menos a gente brincou. Obrigado, amigo. Rapaziada, agora eu vou disputar aqui no soco com o Murito. Mas calma. A gente não vai se bater, não. Aí a gente vai disputar ali, ó, pra ver quem é o mais forte. Então, já comenta aí quem você acha que vai dar o soco mais forte. Se você acha que eu vou dar o soco mais forte, já se inscreve no canal. Agora, se você acha que é o Murito, deixa o seu like. Vamos lá. Eita, menino. Segura ele. Era nem você agora. Tã, tã, tã. Nem contabilizou, velho. Tá bom. Então foi, ó. É jeito, não é força. Eu tava brincando, pô. Eu tava brincando. Ó, 18, 26. Arthur. Murito já, ó. 18, 26 o garoto. Vamos ver se ele melhora essa, hein. E... Tá bom. O segundo não foi muito bom, mas pelo menos eu consegui vencer o Murito. Galera, o nosso primeiro dia de BGS chegou ao fim e nós não conseguimos encontrar o catarro. Não, na verdade nós encontramos, só que a gente não conseguiu falar com ele. Várias vezes, várias vezes. Porque, além de eu ter ficado com um pouquinho de vergonha, a gente tava numas filas, né. Porque na BGS tem umas filas pra você pegar os negócios. E a gente não podia sair da fila pra poder falar com ele. Mas, eu fiquei sabendo aí que ele vai em todos os dias. E a gente vai tentar amanhã fazer esse encontro acontecer. Mas, pro nosso dia não encerrar triste, a gente encontrou uma pessoa muito, muito, muito incrível. Não, né, não, Matheus. Brabo demais. A gente encontrou o Olhenatu, o moleque bravíssimo. Os shorts dele só... Mano, eu fico vendo assim o feed só... Mano, muito bom. Incrível. Passa o mal de mim. Um beijo, mano. Obrigado aí pela simpatia. Agora a gente tá indo embora. Estamos indo embora. A gente ainda tem janta pra fazer. Brinde para aguardar. Eu já tô muito cansada. Meu pé tá doendo de andar o dia inteiro. Então, provavelmente, a minha noite vai ser só chegar em casa, tomar um banho e dormir. Mas, eu deixo o vídeo nas mãos deles. Não. Vai? Então tá. Pode deixar. Deixa que aqui é o rei do entretenimento. Eu acho melhor... É... Editor, corta. Deixa isso pra lá. O rapaz... Deixa. Rapaziada, hoje é um novo dia. A gente falou que ia fazer a noite do hambúrguer. Mas, ontem, a gente acabou não fazendo porque a gente chegou muito cansado da BGS. Como vocês podem perceber, eu tô até um pouco rouco, né? Porque foi loucura total. A gente gritou, brincou, se divertiu. E hoje, a cidade amanheceu desse jeito. Pois é. Chove, chuva em São Paulo, chove, chove sem parar, mas nós estamos firmes. Não é não, Muritada? Pô, com certeza. Hoje vai ser, eu acho que último dia que a gente vai pra BGS. Hoje é o último dia de BGS porque vai ter coisa aí. Não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. É, já falei demais, né? É, já deixa, deixa no ar. E a Giovana tá aqui tirando foto, né? Logo é bom. Gostaram? Vou ver se eu posto pra dar uma atualizada na nossa rede social que a gente não usa, né? Pois é. E a gente já tá um pouquinho atrasado, né? Acho que se a gente ficar aqui tirando foto, vai dar ruim, mano. Melhor a gente já ir logo. Tá atrapalhando a minha foto. Dá licença. Sai, sai. Bom, enfim, então eu vou indo na frente. Deixa eles aí. O Murita ainda tá passando roupa. Valeu, galera. Vou pegar minha credencial aqui. Lá eu encontro vocês, hein? Valeu, família? Valeu. Valeu. Galera, nós chegamos no nosso segundo dia de BGS e olha isso, tá muito cheio. Ontem a gente tirou o dia pra pegar brindes e hoje a gente tá novamente na missão de encontrar o Kaduxim. Ele tá aqui, não sei, mas estou atrás dele porque eu não admito a gente terminar esse vídeo, gente, sem encontrar ele. Que isso? Não tem como. Essa é a nossa principal missão de hoje, é achar o Kaduxim que supostamente é o meu gêmeo perdido, mas também a gente quer curtir muito a BGS e fazer todas as atividades que a gente não conseguiu fazer ontem. Então vamos lá, porque tem muita coisa pra gente ver. Bora! Vem, 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 Filled with acid in my dream and what just happened? Ó, o negócio é sentir, ó. Ah, esse aqui é ele que despertou. É quando desperta que vai, ó. Essa bola oficial. Se bater os 350, vai ter com o dele. Curtindo. Tchau. Bom dia, galera. Estamos aqui mais um dia no nosso vlog de uma hora. Mais um dia em São Paulo. E hoje a gente veio se divertir, a gente veio curtir. A gente tá aqui em frente ao Morumbi Park. E a gente vai passar o dia aqui e eu vou contar um segredo aqui pra vocês. É só aqui entre a gente. Só pra quem tá assistindo esse vídeo de uma hora. A gente vai tentar passar a noite. Vamos tentar. Mas é aquilo. É aquele esquema de sempre. O dono já sabe. Já tá ali ciente. Mas os funcionários não. Então a gente vai aqui, ó, na maciota. Ih, vamos brincar. Pum. Vamos tentar passar a noite, mano. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu quero entrar porque eu tô um pouco empolgado que vai saber como é. Bom, bora lá, bora lá. Eu vi na internet e eu vi que é maneiro. Agora eu quero ver ao vivo. E ontem a gente desapareceu e surgiu do nada aqui porque, gente, a BGS é cansativa, entendeu? Mais uma vez não encontramos Caduchinho. Estamos em busca dele. Caduchinho. Eu mandei a mensagem pra ele. O Matheus mandou uma mensagem pra ele. Eu fiquei com um pouco de vergonha porque, assim, eu tenho vergonha, né, de fazer esse contato com os outros youtubers, assim, que a gente não conhece, né. É um negócio muito novo pra gente. Mas eu mandei mensagem. Mandei mensagem. Perdi minha vergonha e mandei mensagem. Agora eu tô esperando responder, né. É verdade. E aí ontem a gente chegou em casa e simplesmente apagou. A gente dormiu. E hoje de manhã... Ficou escuro, hein. Ficou escuro. Deu uma escurecida. Aqui é não ao vivo. Aqui a gente grava tudo ao vivo. E hoje de manhã, o Muritinho aqui, ó, passou mal. É, passei um pouco mal. Não sei se foi o café. Não sei se foi o pão com ovo que eu comi. Não sei se foi ontem. Até ver Jéssica. Eu fiquei muito cansado porque a gente ficou andando pra caramba. Ele falou que eu tava enjoado. Eu fiquei com o meu dedo e ia estar o carro todo. É, mas hoje eu já tomei um remédio pra enjoo. Espero melhorar pra gente fazer umas gravações aí. Meu irmão, e olha só. Sem querer te cortar, mas hoje eu tô vendo que tem um tal de hambúrguer aqui, meu irmão. Que me chamou atenção, hein. É 13,99. Pô, que isso? Ah, não. Bora entrar, bora entrar. Vamos entrar, vem. Mano, olha o tamanho desse parque. Olha isso. Eu tô muito animada pra gravar aqui porque aqui é muito grande. Tem várias coisas pra fazer. E se você quiser assistir esse vídeo, fica ligado aqui no canal. Porque em breve ele vai sair. E a gente vai avisar lá no nosso Instagram. Arroba Matheus e G. Vai cair, vai cair. E, 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 o. Sobou um boi. Eu tô comigo. Sigo. Você piscou. E nós aparecemos em outro lugar. No Japão. No Japão. A gente veio pro Japão... A gente tá aqui, ó. O Japão é... Não, mentira, gente. Gente, a gente tá aqui na Liberdade agora, que é um bairro que tem muitas coisas da cultura oriental, né? Não só do Japão, também tem da China, Coreia. Então, a gente veio dar uma explorada aqui, né? Que é um ponto turístico muito interessante. E olha só, vou falar que eu tô com fome, hein? Eu também tô. Acho que a gente já pode parar pra comer, entendeu? Já para, já come um negocinho. Vi que tem umas barraquinhas ali, mano. Então, ó, vamos explorar e vocês vão ver tudo com a gente agora. Vem! Galera, a gente tava explorando aqui na Liberdade. Enquanto isso, aconteceu alguma coisa. A guarda municipal tá ali, ó. Tá parando tudo. Eu não tô entendendo nada, mano. Não sei se foi atropelamento. Doideira, mano. Mas aqui é tudo ao vivo, hein? Já tá registrando tudo que tinha uma hora. Mas vamos continuar, mano. A gente não sabe o que aconteceu, se foi atropelamento. Espero que o cara esteja bem, né? Espero que tudo dê certo. E vamos lá. Rapaziada, seguimos aqui explorando a Liberdade. E, mano, tá cheio, hein? Aqui é doideira, mano. Nunca tinha vindo, não. O bagulho é doido. A gente tá agora atrás das barraquinhas, ó, que tão ali do outro lado. E eu tô confiando nesse cara aqui, ó. Esse cara falou que já veio aqui uma vez, então eu tô jogando ele pra bola. Falei, ó, mano, tu que sabe, ó. Tu que sabe o bom. Não, mas tá diferente, tá diferente. Eu acho que hoje abriram a pista aqui. Pô, não tem como. Então, ó, a gente vai provar uma paradinha agora. A monetada falou pra mim que tem umas barraquinhas aqui que são boas. A gente vai entrar na fila, mano, porque tem muita fila, hein? Tem, fila pra tudo aqui. O bagulho tá sinistro. Mas vamos lá, vamos lá porque eu tô gostando, mano. A gente se amarra muito nesse negócio da cultura oriental, né, amor? A gente tá achando bem legal aqui. A gente já viu um monte de bonequinhos de anime, blusas. E aí a gente já vai estar tirando bastante foto com as pessoas, né? É verdade. Ó, ó, tem ali, ó. Tem muita coisa de anime. Então isso aqui tá me deixando empolgado. Tá me dando um pouquinho do gostinho do Japão, mano. Já tá me dando um pouquinho. Mas... Nosso sonho segue, né? O sonho que o Japão segue. Mas vamos curtir por aqui. Enquanto não dá pra ir pro Japão, vamos curtir por aqui. Eu decidi que eu vou provar o bolinho. O Murilo falou que ele quer provar o tempura, né? Mas a gente vai acabar um provando o negócio do outro e tal. E você, meu amor? Você vai querer comer o quê? Rapaziada, é o seguinte. A gente ia comer ali um tempura, um negócio doido. Só que como você aceitava dinheiro ou fixe e eu só tô com cartão de crédito, a gente acabou mudando de ideia, né? O Muritada falou que aqui é o melhor hot da liberdade. Melhor hot da liberdade aqui. E eu tô confiando nele, porque o cara, ele sabe. Quando ele fala que é bom, o negócio é bom. Então a gente já tá na fila, mano. E pelo tamanho da fila, a gente já sabe que o cara não tá de brincadeira, né? Porque tem 50 barraquinhas. Aqui é a que mais tem fila. A gente já deve tá aqui o quê? Uns 20 minutinhos? 20 minutinhos. 20 minutinhos na fila. Mas a gente vai provar esse hot e eu vou... Mano, eu vou ser sincero. Se for ruim, se for ruim, o Murilo paga. É f*** isso. Não é? Sabe que o que é isso? Você vai pagar porque é bom. Então já é. Fechou. A gente tá aqui na barraquinha e chegou muito rápido. O Matheus falou assim, quero uma promoção de fete. Agora eu tô falando assim, toma. Na hora. Na hora. Instantaneamente. Instantaneamente. E a gente vai provar. Já gostei. Muito bom. O Matheus falou assim, o Murilo falou assim, um temaki, a grota, pá, toma. Não deu nem tempo de fazer. Mano, coideira, loucura. A produção tá a mil, mano. Os caras tão tão... Lá, 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 solta a hot, solta temaki, solta... E agora a gente vai provar, né? Porque o Murilo fez uma propaganda e... Ele fez a propaganda. Eu vou até provar sem molho pra ver, né? Vamos ver. Vai. Vamos ao mesmo tempo aqui. Eita, eita, vai. Um, dois, três, e... Muito bom. Muito bom. Na moral, aí, Muritada, pô, de repente eu tô tomando. Mas agora você se ferrou, porque o que vai pagar a conta? Inclusive é minha. Mas vale a pena. Esse hot realmente vale a pena. E agora, vamos amassar, mano, porque isso aqui tá muito bom. Acho que eu vou até... Desce mais um aí pra mim. Rapaziada, a gente tava com... Comendo aqui, ó, amassando. Inclusive, ó, já acabei o meu. Meu irmão, do nada, ó. Ó aqui, ó. Chegou aqui um brindão. Chegou um brinde pra nós aqui. Então, ó, já vou agradecer. Sushi Nyo. Tá ali, ó. Os caras são bravos demais. Melhor hot que eu já comi na minha vida, ó. Tá aqui, ó. Vem que é certo. Aqui é a boa, hein? Hot gigante bom. Vem. Como se não baixasse o primeiro brinde, acabou de chegar aqui mais um. Olha só. Muritada, já tá amassando. Shimeji. Vai com calma. Vamos provar. Vai com calma, irmão. Mano, tá divino? É bom pra caramba. Como é que tá? Fumagando ali a fumaça, ó. Que isso? É bom pra caramba. Ô, Muritada, eu quero provar também, mano. Vem, vem. Vem aqui, ó. Prova. Hummm. Hummm. Que porquê é isso? Caraca, meu irmão. Toma aí, mano. Divide um pouquinho comigo. Aí, pede pra viagem aí. Pede pra cá. Tem que sobrar pra mim, galera. Eu vou querer 35 desse aqui. E o hot. Vou levar pro Rio. O Matheus tá adorando esse passeio e ele tá entrando em todas as lojas possíveis. E agora a gente veio para dentro de um mercado. Um mercado que vende coisas orientais. Olha só. Carne crocante. Carne crocante. É uma... Como que... Como que parece... Parece... É serragem. Vamos comprar pra ver? Vamos comprar. Vamos comprar. Ai, é carne... Opa, é verdade. Gente, essa mudança, ela está acabando com o nosso dinheiro. Meu Deus. É o mini milho. Mini milho. Vamos levar o mini milho. Vamos. Mas... Mas tá caro. Sujeito. Ai, dá vontade aqui. Dá vontade de levar tudo. Você vai vendo as coisas, ó. Por exemplo, ó. Você pega aqui. Tem o negócio de feijão doce aqui. É... Que lá tem o feijão que é doce. Aí tem a geleia. Vamos levar esse? Esse aqui pode? Eu... Eu vou estar falando o nome. A gente pode gravar aquele vídeo. Aquele que é assim, é... Que quando eu pego, aí diz sim ou não. A regra. Não. Vambora. E rapaziada, olha só. A gente deu uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês como tudo aqui é temático. Até o banco tem aquele visual assim, que lembra aquelas casinhas orientais, mas... Eu tô, Matheus, ele tá muito bobinho. Eu tô, mano. Eu tô, eu quero ir pro Japão. Me leva, por favor. Não, eu quero ir pro Japão. Deixa o like nesse vídeo, pôr pro Japão. Comenta. Se inscreve aqui pra gente poder ir pro Japão. E se inscreve também porque a gente tá rumo a que já tinha inscritos. Pô, ajuda a gente aí, que aí a gente grava o vídeo comemorando no Japão. Aí. Fechou? Fechou. Bora. Vambora. Vamos continuar com o rolê. Galera, agora a gente veio aqui numa lojinha. Giovana já tá escolhendo um chaveirinho, né? Porque a gente quer uma lembrancinha aqui na Liberdade, né? Tudo bem que a gente tá morando perto, então a gente pode vir na hora que a gente quiser. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Porque tá baratinho, tá legal. Então, ó, manitada. Acho que eu vou levar o Chopa e aqui, ó, pra quem quiser vir aqui na Liberdade, ó, a melhor lojinha de... Melhor preço. De pelúcia. Aqui, aqui. Não sei se você filmou já, ó. Muitas variedades, ó. Tem roupa, tem pelúcia. Hoje a gente vai no chaveirinho. Mas tem chapéu também, a mochila. Olha. Olha. Caraca, moleque. Essa mochila é pro Naruto aqui. Aqui você fica à vontade. Agrada todos os gostos, todos os estilos de anime. Tem tudo aqui, meu irmão. Então, vamos terminar de escolher aqui e vamos comprar. Porque eu acho que já tá começando a ficar um pouquinho tarde, né, meu amor? E daqui a pouco vai chover. E se a gente ficar aqui, a gente vai ficar preso na chuva, hein? E eu tô em busca de mais um dia de BGS, entendeu? Mais um dia? Mais um dia de BGS. Que isso? Eu vi no histórico Bielzera tá lá. É a Missão Caduchim Bielzera? Missão. E eu quero conhecer a namorada do Biel também, que ela é muito linda. Verdade, gente. Eu não quero conhecer a namorada do Biel. Então, vamos pra BGS. Vamos assumir? Vamos pra BGS. Vamos pra BGS. A gente vai pra BGS. É agora? E, meu irmão, olha só a lenda que tá aqui, ó. Simplesmente ele, churrasco. E eu vou entrar na fuga porque eu vou mandar a dancinha aqui pra vocês no vídeo com churrasco aqui. Você é um bom, não é um senhor? Vou mandar com ele ali. Relaxa aí, calma. Vou mandar. Vai, 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 vai. Pode mandar só um pouquinho. É enorme, rapazesinha. É o homem, é o bravo. Ah, não é isso? Vou mandar. Tá, agora eu vou mandar, agora, pra dar pra lá. Rapaziada, acabamos de descobrir que o Bielzão... Foi embora. Foi embora. A gente até viu o story dele, né, que ele tava aqui, mas ele veio lá por aqui. Eu saí correndo. Eu agora saí correndo no meio do evento. O moleque foi embora. E eu acabei de descobrir que ele tá lá na Liberdade. Onde a gente estava mentindo? A gente tava na Liberdade ainda agora, mano. A gente tá só se desencontrando. O caso do Xi também, a gente nem ensinou o dele. A gente nem sabe se ele tá aqui, na verdade Não pode ser que ele nem tenha vindo Mas é isso Aí segue procurando, segue pegando o brinde O evento tá legal A gente já pegou alguns brindes aqui do nada O bonitão tá aqui, ó Só olhando o brinde, ó Esse aqui é o rei dos brindes Já tô só olhando, já tô só olhando Mas é isso, mano A gente tá curtindo bastante A gente falou que não ia vir o terceiro dia A gente veio amanhã A gente não vem A não ser Mais preocupada, mas a gente vem Que do nada a gente vem Mas enfim, tamo curtindo E é isso aí, galera Continua aí que tem vídeo Estamos em casa agora De banho tomado Quentinhos E hoje foi o nosso último dia de BGS Não conseguimos encontrar Caduchinho Não conseguimos encontrar Biel Valadares Mas encontramos uma pessoa muito especial Guto Barbosa Da Cronosfera Pra quem não conhece, mano Se você não conhece Você provavelmente não assiste animes Porque se você assiste Você sabe que esse cara É a lenda dos animes no YouTube Guto é o YouTuber favorito do Matheus A gente encontrou ele Tirou foto Ele foi super simpático Já é a segunda vez que a gente encontra ele E eu tive que mandar uma mensagem pra ele no Instagram Eu falei Guto, meu namorado te ama Meu namorado gosta mais de você do que de mim E entendeu A gente te ama Meu namorado te ama Eu te amo também Gente Se eu falar pra vocês Que ele seguiu a gente no Instagram Ele seguiu Um sonho Eu zerei Essa BGS aqui eu zerei Zerei a BGS Meu YouTuber favorito tá me seguindo E assim Eu já consegui imaginar que a gente vai virar amigo A gente vai dar rolê Inclusive se você estiver assistindo esse vídeo, Guto Um beijo Te amamos Um abraço Nós te amamos Mas agora chegou a hora de mostrar os nossos brindes Porque lá no primeiro dia de BGS eu falei que eu ia mostrar E assim Essa aqui é apenas uma das 377 sacolas que nós pegamos Se a gente fosse mostrar tudo aqui Teria que ser um vídeo de duas horas somente de brindes Então vamos fazer um resumo rápido aqui ó Pegamos pelúcias Esse aqui tem a história Quanta história, mulitada, desse aqui Esse foi o da... Da Intel É, da Intel Porque a gente foi lá A gente viu que tava dando esse ursinho de pelúcia Não, a gente não sabia que era ursinho de pelúcia Mas a gente viu que tava dando brinde Só que os PCs não estavam funcionando É, né É, tinha que fazer uma dinâmica no computador lá Pra ganhar pelúcia Mas o PC não tava funcionando E tipo assim, demorou muito tempo A gente deu umas... Umas três voltas Duas horas de amanhã, gente A gente deu umas três voltas na BGS Aí, pô, a gente voltou lá O rapaz que atendeu a gente Era muito simpático, né Aí ele deu o brindinho pra gente Meio que sem fazer atividade É, tipo assim, pô, cara Vocês tão querendo muito fazer atividade Mas como não tá dando certo Toma aqui um brinde Nós temos aqui uma credencial Credencial amassada Amassada Que o mesmo tá aqui dentro não, né Sei lá, cadê a tua Tem uns aqui vários copos Gente, esse copo aqui é a coisa mais linda do mundo Olha isso, copo do SBT SBT, Patrícia Bravanel Um beijo Patrícia Bravanel tava lá Jequiti Olha o anúncio aqui, ó Alô Manda DM, hein, Jequiti Manda perfume, Jequiti Patrícia Empresas Empresas no geral Celso Portioli Chama a gente pro Passa Repassa Empresas Estamos aí Aqui, ó Eu peguei vários SBT SBT Games Ou foi o melhor stand de todos os SBT Temos aqui pulseiras Pulseiras, pulseiras Pulseiras Toma pulseira Toma pulseira E esse negócio aqui de cordão Aqui, ó Outra pulseira Aí tem broche Dedetank Você joga Dedetank? Comenta aí Temos aqui sacola Ó, esse aqui tem uma história legal Eu não sei se teve take Provavelmente teve Eu não sei se a Giovana gravou Mas esse aqui tinha um cara que tava jogando Esse aqui é um porta-copos O cara tava jogando Moleque, simplesmente o negócio caiu no meu pé Assim, eu tava mó longe do negócio O negócio caiu no meu pé Aí eu pisei E pegou E peguei Ainda teve o cara que tocou É, Deus que é a ponta-estrela Que tem que brigar É, aí eu falei Mano, ó Não, pisei no bagulho É meu, tá? Já aceito Aí temos aqui mais pulseiras Segura aí pulseirinha Tem muita pulseira Batedor Cadê, temos Temos aqui Olha só a outra bolsa Sacostila, galera Adesivo Adesivo Temos adesivo Mapa Mapa da BGS Mapa Caneta Temos Sem broche Cordão Temos Ó, esse aqui é irado, ó Esse aqui é o Cabeça Cabeça De cup noodles Botou aqui, ó Botou-lhe a cabeça Ó, isso aqui Ninguém sabe o que é Isso aqui eu peguei Gente, quando você vai na BGS Pra quem nunca foi É assim, tu viu uma fila Tu entra Quando chega lá Você descobre o que é o brinde Entendeu? Geralmente tem brinde Tem mais o que aí? Tem mais o que aí? Tem mais o que pra mostrar pros fãs aqui, ó Broche É, isso aqui é Tatuagem Tatuagem Aquelas temporárias Isso aqui, essa bolsa Gente, essa bolsa aí é um brinde É um brinde Pois é, é muito brinde, galera Olha os brindes Eu acho que se realmente Ah, e eu não mostrei O melhor brinde que eu peguei Foi esse aqui, ó Ah Ih, olha aí Eu peguei O rapaz tava jogando O carregador de iPhone E pra quem não sabe Eu vim pra essa viagem Sem carregador de iPhone Então isso aqui foi uma bênção de Deus E ninguém tinha carregador Porque o meu celular É da Giovanna É Android Então esse negócio Caiu na mão dele Como uma bênção mesmo Foi presente Foi presente Gente, mas eu queria relatar aqui Que depois de um milhão de dias BGS Nós estamos exaustos Exaustos Nossa Exaustos Exaustos Assim, a gente não vai na BGS Porque a gente tem outras coisas pra gravar Mas ainda tem amanhã e domingo Tem dois dias ainda Tem dois dias BGS Eu não sei como que as pessoas aguentam em todos os dias Mas se a gente não tivesse mais coisa pra fazer A gente ia E amanhã A gente vai num lugar muito especial gravar Que assim Eu tô muito Espalhe, espalhe, espalhe Espalhe, espalhe Não, é só Eu vou dar só Vou jogar só uma dica aqui no ar A gente vai voar Vai voar A gente vai voar A gente vai voar Igual avião Agora foi Porque senão vai muita coisa Senão é muita informação E agora São duas horas de amanhã Então a gente vai domingo Que amanhã a gente vai acordar cedo São Paulo tem trânsito, entendeu? Muito trânsito É verdade Então tem moto fazendo Então Mas fica aí que ainda tem vídeo Galera Hoje Já é um novo dia E nós estamos aqui no local Que vocês não devem estar entendendo nada Pois é Do nada A gente apareceu aqui no iFly São Paulo E a gente vai voar Vamos voar É isso Simplesmente vamos voar Doideira, mano Nunca vi Ninguém fazendo isso É um negócio muito diferente Que a gente viu Vocês estão escutando Parece que é um ônibus Parece que é uma turbina Mas não São pessoas Olha só como é que é Pois é E se vocês querem ver a gente voando também Vai sair vídeo no canal Dedicado a esse dia de hoje Vai ser bem legal Pois é Fica ligado Porque logo logo está no canal E assim Eu estou achando que eu vou passar vergonha Porque eu estou com medo Eu tenho meia altura Estou assim Falaram que a sensação de você pular De paraquedas E o Murilo você vê que ele está ali Cara Eu estou vidrado Estou me imaginando ali voando Estou ansioso? Estou ansioso demais Porque eu sempre quis pular de paraquedas Então aqui vai ser um spoilerzinho De qualquer essa experiência E estou muito ansioso De verdade Então se o Murilo curtir A gente vai ter que botar ele para pular de paraquedas Isso aqui é uma promessa que eu estou fazendo Se acabar o vídeo e ele falar assim Pô gostei Foi legal Logo logo no canal O vídeo do Murilo pulando de paraquedas Sozinho Somente a gente não Quando o canal vai ter 1 milhão de inscritos Eu pulo de paraquedas Então se você quer ver o Murilo pulando de paraquedas Já se inscreve aí no canal Porque assim Vai ajudar a gente Vai ajudar ele Vai realizar o sonho do garoto Rapaziada Agora a gente está aqui Nessa qualidade Um pouco inferior Porque eu estou gravando no celular Mas a gente veio aqui no karaokê Eu não estou na lista Está cantando aqui Está dando interferência no microfone E a Giovana ainda não cantou Eu estou com um pouco de vergonha Porque a gente está com os nossos novos amigos Eu sou um pouco tímida Vocês sabem Vou passar mal Grava ele Cara A melhor coisa que tem Quando você vem no karaokê É cantar Você precisa cantar Senão você fica É isso Bem travado Você tem que pegar e cantar Tem que pegar e cantar Eu ia falar que a melhor coisa é comer Só que acabou comigo Acabou comigo Então agora Agora vamos cantar Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Live live for the fight Yeah, I'm here to get it I got drive Got sight Always have a vision You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same This is not A Christmas This is not A Christmas Galera Hoje já é um novo dia Na nossa casinha aqui de São Paulo Né não meu amor? Mais um dia em São Paulo Mais um dia em São Paulo E hoje Eu decidi Com o Murito Que a gente vai explorar O 28 Hoje é dia de exploração Eu nunca fui num prédio tão grande Então tô até animado Pra saber o que tem lá Ou pode ser que não tenha nada gente É Mas a gente vai dar uma olhada né Será que a vista lá é diferente? É porque vai tá lá em cima né Lá em cima Lá em alto Bom, vamos ver Porque pode ser também que nem tenha nada Pode ser só prédio É Bom, a gente vai lá ver A Giovana vai com a gente né amor? Vamos lá Eu não vou Vem Eu não vou porque eu perdi o meu cordão Eu tenho que procurar ele Eu não sei o que Eu acho que eu perdi lá na BGS Eu não sei o que eu vou fazer agora Eu acabei de comprar ele E foi o que você comprou em aparecido Foi o que eu comprei em aparecido Eu não sei onde ele tá Eu acho que eu perdi Beleza, então é o seguinte A gente vai lá E daqui a pouco a gente volta E te mostra, sei lá O que a gente ia achar no 28 Beleza? Tá bom, mas toma cuidado né Porque é muito alto Não chega na beirada Cuidado E qualquer coisa tu desce E desce de escada Porque elevador vai estar muito alto É perigoso Porque desce direto E a gente já ficou preso no elevador Tu sabe Bom Vamos lá Ah caramba Por que tu tá com a garrafa d'água Não, não É o 28º andar filho E se for a gente ficar muito tempo lá Até subir Vai sentir sede É Faz sentido de certa forma Vamos ver né Mano, eu confesso que eu tô um pouco nervoso cara Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá A gente não sabe se são mais apartamentos Se são, se é um terraço Se é uma cobertura Caraca, a gente já passou Uma cobertura assim Com piscina A gente não mergulho Então já é Vamos ver Não para de subir E é muito rápido galera É muito rápido A gente já tá no 10º A gente já tá no 28º 28º andar Eu acho que a gente tem que subir aqui mano Aqui ó Abre aí, abre aí Se tiver mais um assistido A gente sobe Que isso cara Que isso Vamos subir mano A gente tem que subir A gente não conseguiu ver a vista Tem uma janela ali Mais uma tranca Como a gente imaginava Tudo trancado Tem nada aqui gente Não foi dessa vez que a gente conseguiu descobrir Que tem no último andar Vamos voltar Onde vai ser? Vamos voltar com a Jeová Porque tomei um susto com esse barulho hein mano Cara Parece que eu tava esperando que eu ia ver alguma coisa Sei lá A vista do prédio né Porque são 28º andar gente É muito alto E ia ser uma vista top hein mano Porra Vira a máxima Mô tu não vai acreditar Mô o que que foi? Acabaram de ligar pra mim do plano de saúde Plano de saúde como assim mô? Marcaram a sua cirurgia Ué mas Mas como assim mô? Marcaram a minha cirurgia? Marcaram a sua cirurgia No hospital lá da Glória Mas Mas Eu não tô entendendo Marcaram a minha cirurgia tá Mas o que que tá em Glória? É quando isso? Mas e semana que vem Eu liguei pra lá E eu falei que a gente não podia ir Porque a gente tá em São Paulo E eles falaram que o nosso plano de saúde Não é aceito aqui Só é aceito lá no Rio A gente vai ter que voltar A gente vai ter que voltar Porque senão você não vai operar E o médico falou que você tem que operar Porque a sua bicicleta Cheia de pedra Que isso amor? Tá falando sério cara? Ué mano A gente vai ter que ir embora? Mas É quando isso? A gente vai ter que ir embora agora? É sério? A gente vai ter que devolver a casa agora Eu liguei pra dona E expliquei E a gente tem que ir Porque tem que arrumar suas coisas Tem que se preparar Tem que fazer vários exames A gente vai ter que voltar Mas e o aluguel que a gente pagou A gente deixou três meses Já era Já era Você tá preocupado com o aluguel A gente vai ter que voltar pra mim Você tá preocupado com o aluguel Cara Tenta ligar pro médico Ver se dá pra remarcar Não sei mano Como é que a gente vai embora agora? A gente acabou de chegar quase Mano Gente eu tô De verdade eu tô sem reação Mano Porque Eu não esperava A gente tá aqui Tem bastante Tem Tem muito pouco tempo Que a gente chegou E agora a gente vai ter que ir embora Por causa da cirurgia É Eu realmente tô um pouco desolado Porque a gente já tava gostando da casa né E A gente já considerava a nossa né A gente vai ter que ir embora O aluguel Sério Para de gravar Essa morma E coisa morma E mora E coisa morma E coisa morma Bom, galera, nós já chegamos aqui no Rio, eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Foi tudo tão de repente, de última hora, que eu não tenho nem palavras. Pois é, gente, a gente chegou aqui ainda há pouco. A gente tinha planos para ficar em São Paulo pelo menos uns 3, 4 meses, né? Já estava até pago, mas eu tive que conversar com a moça lá que alugou para a gente. E, enfim, agora é esperar a cirurgia, né? E a gente vai dando notícias para vocês, gravando tudo para vocês ficarem ligados. Mas a gente está bem triste, porque a gente queria ter ficado mais, porque a gente estava gostando da cidade, do pessoal lá. A gente tinha feito alguns amigos, né, recentemente. É verdade. E, bom, eu estou sem palavras, sinceramente. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Não sei se esse vídeo deu uma hora. Não sei. Não era isso que a gente queria, né? Mas acho que Deus sabe de todas as coisas. Acho que se não aconteceu é porque não era para acontecer mesmo. Enfim, né? Vão sair os vídeos de São Paulo aí no canal. E é isso. Espero que vocês gostem do pouco que a gente conseguiu gravar lá. E a gente ainda espera poder voltar para lá também, né? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.